A Sociedade de Medicina e Cirurgia de Campinas mais uma vez se reúne agora com profissionais representando diferentes hospitais do município de Campinas, profissionais que lideram as comissões de controle de infecção hospitalar dentro de uma iniciativa para enfrentamento da pandemia do Covid-19. Algumas atividades já ocorreram e essa é uma atividade que já havia sido considerada como relevante no sentido de que serviços de saúde devem se preparar tanto para a proteção de quem procura o serviço quanto dos seus profissionais, dos seus colaboradores. Nesse nosso encontro com as CCRHs, que são as Comissões de Controle de Infecção Hospitalar, o que está sendo discutido é o uso adequado, o uso correto, as normativas sobre equipamentos de proteção individual no sentido de poder tanto proteger o seu profissional quanto utilizar todos os seus recursos no sentido de poder enfrentar todo o período sem expor seus profissionais, sem expor os usuários, sem expor a comunidade. Essa, então, é mais uma atividade da Sociedade Medicina e Sinurgia, do seu Departamento de Infectologia, colaborando para o enfrentamento da pandemia do Covid-19.